Bom dia amigos que acompanham o canal do Aquaresta Amador fazendo hoje mais um vídeo para vocês para acompanhar o andamento aqui da minha criação hoje eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês o primeiro manejo, a primeira retirada de filhotes vocês sabem, eu montei e coloquei os peixes no Natal nós estamos na primeira semana, na segunda semana de 2014 hoje é dia 8 e eu já tenho, em todos os aquários já tenho filhotes então eu vou fazer uma retirada, vou colocar naquele último aquário que eu deixei preparado para isso então eu vou separar os filhotes para poder alimentá-los com mais qualidade e também para que eles não sejam comidos pelos pais e pelos tios e pelos primos então eu vou mostrar para vocês detalhadamente curta e compartilhe o vídeo e não esqueçam sempre de dar o joinha lá no final então eu vou, eu estou com os meus headphones aqui eu costumo ouvir muito podcasts, podcast do Nerdcast, Radiofobia, Matando Robôs Gigantes, o RapaduraCast quem não conhece, sugiro também, é um ótimo passatempo acompanha quando a gente está fazendo os nossos andamentos, cuidando dos nossos aquários que normalmente demora bastante então vamos lá gente, vou mostrar para vocês aqui esse é o aquário que eu vou utilizar para colocar os alevenos, os filhotes vou deixar apenas uma planta, uma circulação de água um pouco mais fraca do que o normal e eu deixei propositalmente que ele criasse algas porque eu sei que eles utilizam as algas também como alimento todos os aquários estão com filhotes, eu vou começar retirando os filhotes aqui devagar porque eu tenho que tirar as plantas para isso e os peixes ficam muito agitados quando eu tiro a planta, inclusive vocês devem lembrar no vídeo anterior eu falei que alguns peixes pularam para fora, morreram então eu vou ter que ter a tensão redobrada vou separar os filhotes dentro de cada, dentro dessa, desse pote, desse recipiente aqui para depois colocar eles para o aquário então vão lá, eu vou parar o vídeo um pouquinho para eu fazer e depois eu mostro o que aconteceu então, acabei de retirar as plantas o vídeo já dá para ver alguns alevinos acredito que eles não serão comidos pelos outros porque os outros também acabam ficando um pouco assustados com o processo então agora eu vou começar a pescar os pequenos aqui e depois eu mostro o que saiu desse aquário para vocês aí o aquário já está limpo, tirei todos os filhotes deu muito mais trabalho do que eu pensava não ficou nenhum alevino ali, os peixes estão um pouco assustados alevinos já estão todos no pote aqui não sei se vai focar direito, vou botar o dedo para eles mexerem aqui tem muita alevina olha, naquele canto ali é tudo alevino aquilo já vou soltar eles no outro aquário aqui bom, mas como eu estou sozinho filmando deixa que eu vou soltar com as duas mãos fica mais tranquilo eu vou fazer a mesma coisa nos outros aquários e no final de todos aí eu mostro para vocês como ficou repleto de alevinos nesse dia daqui vou parar e vou voltar a ouvir meu podcast aqui Tchau, tchau. 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 Tchau.